Desde a época do antigo Egito, a humanidade vem utilizando e aperfeiçoando diferentes tipos de criptografias. E como você pode ter imaginado, atualmente, essa tecnologia está extremamente avançada, e até os dias de hoje, continua sendo extremamente útil. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre, e te mostrar algumas formas de criptografar as suas chaves privadas, pra garantir a segurança dos seus ativos, mesmo que alguém tenha acesso ao lugar que você armazenou as suas chaves. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e hoje, eu vou te mostrar algumas formas de criptografar as suas chaves privadas, pra você manter seus ativos seguros, mesmo que algum criminoso, ou simplesmente algum xereta tenha acesso às suas chaves. Então, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, que isso me ajuda muito a trazer conteúdos como esse. Hoje em dia, já existem diversas criptografias prontas e muito conhecidas. Uma das mais famosas, que foi muito usada na segunda guerra, e é usada até hoje, é conhecida como Zenit polar. E sua lógica é muito simples, e faz parte do próprio nome. Basta substituir a letra Z por P, E por O, N por L, e assim por diante, e vice-versa. Então, supondo que essa palavra criptografada que tá aparecendo aí na tela precisasse ser descriptografada, seguindo a lógica do Zenit polar, iríamos substituir o R por T, o L por N, o A por I, o L novamente por N, o V que não precisa ser descriptografado porque não tá na criptografia, o O por E, o S que também não precisa, e por último o R por T, revelando facilmente a palavra criptografada. Então, como você pode ver, essa lógica é muito simples e muito eficaz. E você também pode criar a sua própria. Basta separar duas palavras que você consiga memorizar, e que tenham a mesma quantidade de letras que não se repitam. Como, por exemplo, base e mito. Substituindo o B por M, A por I, e assim por diante. Aí é só usar essa mesma lógica pra criptografar suas palavras-chave e armazená-las em um lugar seguro. Aí se você precisar descriptografar, é só usar essa lógica com as palavras que você memorizou. Mas existem outras milhares de formas. Outra que é muito prática e usa números, é memorizar, por exemplo, dois ou mais números de 1 a 9. Nesse caso, pra ficar mais rápido, eu vou usar 1 e o 3. Aí na hora de criptografar as palavras, você volta respectivamente, no primeiro algarismo, uma casa, e no próximo, três casas no alfabeto. E depois, novamente 1, se forem só dois números que você definir, como eu defini aqui. Aí na hora de descriptografar, é só fazer o inverso. No caso, avançar essas casas que você definiu no alfabeto. Então, usando a palavra SOL, por exemplo, criptografada, ficaria RLK. Então, pra descriptografar, usando essa lógica que eu defini, pulando uma casa frente do R no alfabeto, vem o S, depois três casas após o L, vem o O, e novamente uma após o K, vem o L. Então, utilizando essa mesma lógica, você pode fazer uma criptografia com quantos números quiser e conseguir lembrar. Garantindo uma ótima segurança, mesmo que alguém tenha acesso aonde suas chaves estão armazenadas. Então, se você gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos sobre criptografia, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações pra receber mais vídeos como esse. E caso tenha restado alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho